Salve, salve, galera! Salve, salve, meu povo! Bem-vindos ao canal Mais História com o professor Paulo Telles, um canal dedicado à resolução de questões de provas de vestibulares, como, por exemplo, o Enem, como também é um canal dedicado a trazer análises, repertórios, para fazer leituras através dos conteúdos das ciências humanas sobre a complexidade que é o nosso mundo e a nossa vida atual. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, dá seu like no vídeo, vai nos ajudar bastante e, é claro, que se você puder e quiser ajudar, contribuindo com qualquer valor, basta clicar, basta acessar esse QR Code aqui, que vai nos ajudar a remunerar melhor a nossa equipe, aprimorar os nossos materiais e, é claro, produzir sempre o melhor, melhor conteúdo para você. Na oportunidade de hoje, nós vamos resolver a questão de número 50 da prova do Enem 2024. É uma questão muito legal e, para quem está chegando agora no canal, a gente primeiro faz uma apresentação da questão, para só depois a gente fazer a análise devida, não só da questão, entregando devidamente o gabarito, como também do conteúdo abordado. Então vamos dar uma olhada nessa querida questão número 50. O bispo Bartolomeu de Las Casas é o homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores, o açoite destas terras. Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. O que será deles sem os braços que os sustentam nas minas e nas lavouras? As novas leis estão arrancando a comida de suas bocas. Las Casas é o homem mais amado da América, voz dos mudos, teimoso defensor dos que recebem pior tratamento que o esterco das praças, denunciador de quem por cobiça converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses, e o rei em lobo faminto de carne humana. Que texto pesado, um texto muito interessante. Ele traz aqui duas percepções sobre o freio, o bispo Bartolomeu de Las Casas, que na verdade era freio, ele usou o termo bispo, mas ele era freio, era um frade dominicano que esteve aqui nas nossas terras. Beleza? E aí nós trazemos a questão, o comando da questão, os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era ao mesmo tempo. Bom, a partir de agora, a gente começa a analisar, não só a questão, como também o conteúdo. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve falar que a prova do Enem não cai conteúdo. Cai sim, cai muito conteúdo, tá? E lembre que conteúdo só é ruim para quem não tem. Na verdade, o que acontece é que a prova do Enem é uma prova conteurista, mas não é uma prova conceitual. E o que é que significa dizer isso? Que ela é uma prova conteurista, mas não é uma prova conceitual. É que os conteúdos, eles vão ser instrumentos para que você possa trabalhar as competências e habilidades do Enem. Ela não vai te fazer perguntas conceituais. Ele não vai te perguntar quem foi o Bartolomeu de Las Casas, ou ele não vai te perguntar, por exemplo, qual o papel dos jesuítas na América ou da Igreja Católica nas Américas. Ele não vai fazer isso. Ele subentende que você já sabe, porque a partir daí você vai poder analisar fontes documentais, você vai poder trabalhar não só fontes documentais, como também opiniões autorais, textos especialistas e assim por diante. Bom, sem muitas enrolações, a gente sabe que a Igreja Católica esteve lado a lado do processo de colonização. Afinal de contas, a Igreja Católica estava vivenciando lá na Europa, lá na Europa, um processo de reforma. Havia ocorrido a reforma protestante e, por conta disso, a Igreja reage, temendo a ir perder fiéis, criando a contra-reforma protestante ou reforma católica. Bom, diante desse cenário, dentro da reforma católica surge uma instituição chamada Companhia Inácio de Loyola, também conhecida como Companhia de Jesus. E essa companhia vai ser responsável pela criação dos jesuítas, chamados de soldados de Cristo, e responsáveis por criar aqui na América um processo de expansão da catequese. É importante lembrar que essas missões jesuíticas que vão ser criadas aqui, que vão ser responsáveis por essa conversão dos povos indígenas, dos povos originários ao cristianismo, pode ser também considerada como instrumento de dominação, dominação ideológica, onde a cultura indígena vai ser subvertida aos interesses dos colonizadores. Também é importante lembrar que os jesuítas não foram os únicos a vir para a América. Nós tivemos figuras como padres franciscanos, dominicanos, capuchinhos, beneditinos, entre tantos outros. No caso do Bartolomeu de las Casas, ele é um frei dominicano que vai vir para cá, e ele vai ter um destaque muito importante, porque ele vai ser responsável por denunciar a violência, a barbárie que os espanhóis cometeram nas Américas, não só no México, como também na América Central. Nessa imagem, por exemplo, nós temos o último Tlatoane, que era o título dado ao governante do Império Asteca, o Cuatemoc, que foi barbaramente torturado para entregar as riquezas astecas, do povo metica, que asteca não é o nome deles, é o nome que os espanhóis atribuíram a eles. Nós temos vários e vários documentos que falam sobre esses massacres, inclusive, um dos grandes responsáveis pelo registro desses massacres é exatamente o Bartolomeu de las Casas, que vai acabar sendo responsável, através de suas denúncias, por trazer uma mudança de conduta por parte das autoridades oficiais. A coroa espanhola, ela será mais rígida com os colonizadores a respeito do tratamento dado aos indígenas, não por uma questão humanitária, que fique bem claro, mas por uma questão de atender os interesses da igreja em promover a catequese. Aqueles povos que não aceitassem a catequese, e aí sim, contra eles, toda a violência era legitimada sob o título de guerra justa, tá? Agora vamos para a questão. Quando a gente vai trabalhar a questão, eu sempre recomendo para os meus alunos, não começa pelo texto. Por quê? Porque você vai começar pelo texto, aí vai lá para o comando, quando você acabar de ler o comando ou pergunta, o que é que acontece? Você volta para o texto, e aí perdeu tempo, que é a moeda mais cara da prova. Então vamos resolver de maneira estratégica, agora que a gente já tem a nossa base de conteúdo. O que é que a gente tem aqui? Os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era ao mesmo tempo. Prova de humanas no Enem. Existe aquilo que a questão te dá, existe aquilo que a questão te pede. O que é que ele me deu aqui? Ele já me informou que existem diferentes pontos de vista. Ele já me disse isso. Ele já me disse que há diferentes pontos de vista no texto. E aí ele vai perguntar o quê? Ele vai perguntar o que é que esses diferentes pontos de vista expressam. O que é que esses diferentes pontos de vista expressam? Aí a gente vai agora para o texto. Ele fala, O bispo Bartolomeu de las Casas é o homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores, o açoite destas terras. Então aqui nós temos a primeira opinião, o primeiro ponto de vista sobre o bispo. E tudo que é importante num texto, galera, ou é descrito ou é repetido. Então vamos ver o que é que ele faz. Muita gente deve ter se perdido aqui nessa parte do texto. O que é que ele está dizendo? Que por causa do Bartolomeu de las Casas, os filhos dos conquistadores, ou seja, os colonizadores, perderam o direito de escravizar povos indígenas. E aí ele faz uma provocação. O que será deles sem os braços que os sustentam nas minas e nas lavouras? As novas leis estão arrancando a comida de suas bocas. Então o primeiro texto é uma crítica. E essa crítica é feita por quem? Por quem coloniza, né? Por quê? Porque quem está colonizando está puto pelo fato dele simplesmente ter sido responsável pela proibição da escravização de povos indígenas e, repito, que aceitassem a fé católica. Aí ele vai para a segunda parte do texto. Las Casas é o homem mais amado da América. Aqui já há uma mudança de tom, né? Aqui você já percebe que há um segundo ponto de vista, tá? A voz dos mudos, teimoso defensor dos que recebem pior tratamento que o esterco das praças, tá? Denunciador de quem por cobiça converte Jesus no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Então observe que se por um lado você tem o olhar do colonizador, do cara que está invadindo, do colono, do outro lado você tem o olhar dos povos indígenas, né? Dos povos indígenas, beleza? Então você tem o olhar aqui dos povos naturais, né? Dos povos originários, beleza? Então os diferentes pontos de vista expressam que o bispo era ao mesmo tempo execrado pelos reis. Não, pelos reis não. Pelos colonizadores. Até porque, se ele fosse execrado pelos reis, ele nem teria as suas leis aprovadas. Isso aqui é um erro de contradição. Pra quem está chegando agora na prova, perdão, pra quem está chegando agora no canal Mais História com o Professor Paulo Teles, existem quatro tipos de erros. Quatro tipos. Vai conferir meus vídeos que eu explico todos eles. Extrapolação, contradição, simplificação e maçã podre. Tá? Detestado pelos colonizadores. Beleza, isso tá correto. E respeitado pelos povos do lugar. Beleza. Quem são os povos do lugar? Os indígenas. Essa é a resposta. Vamos olhar as outras, porque não basta dar o gabarito. Tem que analisar item a item. Menosprezado pela colônia. Não. Se ele fosse menosprezado pela colônia, ele não teria a sua opinião levada em consideração. E isso contradiz, mais um erro de contradição, tá? A segunda parte do texto. Desrespeitado pela metrópole. Contradição. Ele é respeitado. Tanto é respeitado que teve a sua lei aprovada. Desacatado pelos excluídos. Contradição. Ele é exaltado pelos excluídos. Então, gente, letra B. Questão maravilhosa, tá? Uma questão que é da competência. 3 e habilidade 14. Afinal de contas, ela tá compreendendo a atuação das instituições. Nesse caso, a Igreja Católica representada pelo Frei Bartolomé de Las Casas. Pelo Frade Bartolomé de Las Casas. E a habilidade é comparar diferentes pontos de vista. É isso, galera. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Fique com Deus. E até lá.